Hoje, em Elden Ring, eu acredito que já tá mais do que na hora da gente ir para alguma mina Então, como consequência disso, tipo... Ok, o lago aqui eu já explorei completamente, acho que eu já vi basicamente tudo isso Com exceção desse canto aqui que vai levar a gente pra algumas catacumbas Mas, tipo... Ok, isso aqui... Isso aqui costuma ser algo interessante Esse negócio marcado aqui O que é, eu não tenho certeza Mas eu meio que estou interessado em explorar aqui a península Quer saber? Vamos explorar essa península Porque tem uma variedade de coisas que são interessantes aqui pra gente Primeiro, direita ou esquerda? Esquerda não leva a gente pra lugar algum Portanto, obviamente, vamos seguir aqui para a direita Isso, pra ser perfeitamente honesto, é o caminho completamente oposto do caminho que eu normalmente tomaria Mas, tudo bem Eu definitivamente decidi explorar nessa direção aqui ao invés de subir ali Me quer saber? Válido Eu acho que isso aqui é mais, sei lá, um atalho do que qualquer outra coisa E é... Isso é um atalho pra você não ter que seguir aqui, etc, etc Também não tem exatamente muita coisa interessante ali Tipo, tem o cavaleiro da noite ali, mas... É, basicamente isso Mas eu acho que, no mínimo, deve ter, tipo, umas duas catacumbas que a gente vai encontrar por aqui Oh! E eu já estou encontrando um negócio que vai explicitamente dizer Onde eu vou... Oh! De onde você veio? Bela mira Bela mira, meu amigo A propósito, uma coisa que eu não mencionei É que a habilidade dessa arma que eu estou usando É uma habilidade que foi melhorada, aparentemente Era antes 30 segundos Aí depois se converteu... Cavernas do túnel de terra Oh! Eu acho que eu acabei de encontrar a mina desse lugar Ou, sei lá, esse lugar tem mais de uma mina Que é, tipo, só uma caverna E chamaram de túnel Oh! Olha só o lugar com a armadilha Ao qual eu estava me referindo É, é uma armadilha Você cai Tem lobos ali embaixo, se eu não me engano Oh! Tem ratos! Ok! Eu não tenho ideia Se é melhor eu permanecer seguindo por aqui Ou se eu deveria... Eu não sei Eu não sei Eu vou simplesmente seguir aqui em uma direção e pronto De vez em quando Utilizando as algemas de Margit Porque é bom não esquecer O quão importante isso aqui é E meus Eu ainda estou desacostumado com os inimigos serem tão passivos Está meio escuro aqui Não gosto do fato disso aqui estar tão escuro Meu Onde fica a lanterna? Isso é algo que eu tenho que ver aqui definitivamente Ei! Ei! Se bem que para falar a verdade não Porque é tipo Uou! Você basicamente tem sempre um brilho Aqui por padrão Eu me lembro disso ser Sei lá Um pouquinho mais opressivo Da primeira vez que eu joguei o jogo Mas nem tanto Oh! E é aqui que você cai Então E é você Aquela armadilha é simplesmente Objetivamente uma armadilha Não é tipo Um caminho que você só pode acessar Seguindo por ali Mas Tudo bem Tudo bem Uou! Por que que isso não consumiu Nenhum vigor ali em cima? Tipo É porque eu não fui detectado? Eu não fui detectado porque eu estou no escuro Sem utilizar nenhuma lanterna? Tipo Ok Eu não sabia que isso Poderia Ser utilizado para minha vantagem É tipo Basicamente Aquele chefe de Dark Souls 2 Só que Bom Para mim Aquela mecânica E agora Oh! Tem um urso aqui Esse urso é o chefe desse lugar? Ele tem Ok Definitivamente é o chefe desse lugar Vamos ver Que tipo de coisa a gente pode fazer aqui Eu Eu aguardei demais Oh! Sério? Ok Ahn Belo Oh! Absolutamente incrível Jogando Muito bem Quero saber Oh! Eu acho que é bom ficar tipo Numa distância média Porque assim eu consigo Contra-atacar os ataques dele E tudo Ok Belo Aquilo era para ser um abraço de urso? Eu não sei Esse é o abraço de urso Eeeh O abraço de urso demora tipo Aparentemente Uma eternidade Para Acontecer ali Ok Novamente Ataques que demoram uma eternidade Eu errei Ataques que demoram Uma eternidade Para acontecer São os mais perigosos aqui Ok Calma Um ataque Dois ataques Três E eu bebo Ufa Quer saber? Eu acho que seria melhor rolar ali Não Estou numa boa situação Espera aí Eu fui atingido? Não sei Quer saber? Ahn Porque eu decidi Ok Porque era bom Era bom ter rolado para trás Ok Droga Eu sabia que ele ia fazer um combo Eu sabia Ok Bebe Bebe Ahn Meu O problema é que não dá para Espera aí Absolutamente dá Com o poder de Não, não dá O poder de correr Pode parecer realmente impressionante Mas no fim das contas Não acabou sendo Sério? Não tem uma estaca de ca... Uma estaca de marca aqui Para ajudar a gente? Ok Eu vou simplesmente Utilizar isso aqui Sair correndo E pronto Felizmente As cavernas são Rápidas aqui E ok Eu estava indo no caminho Completamente errado Como raios Aquilo me atingiu Eu estava segurando O escudo Quer saber? Tanto faz Como aquilo Me atingiu Ou não Ahn Quer saber? Eu acho que eu estou sendo passivo Novamente Eu acho que eu estou sendo Excessivamente passivo E isso é um grande erro Que eu vou ver se eu não cometo novamente Ok? Muito bom Yeah Olha só para isso E agora Ele tenta dar o abraço Dá só R2 aqui Pode não ser A melhor ideia do mundo Yeah Yeah Isso Oh não! Eu estou Tão decepcionado Com o que aconteceu ali Ok Mais um Só que dessa vez Eu adequadamente Contra-ataco A propósito Novamente Quando você segura Com as duas mãos Tem um aumento de força Então é bom Você fazer isso Quando você está Contra-atacando E é ótimo E a única coisa Que a gente realmente tem Foi Ok Um lírio de trina E um pouquinho De defesa Ou seja Meio que uma decepção Para ser perfeitamente honesto Mas Eu me lembrei Que tipo Pera aí Eu estava pensando em comprar Pera aí O que eu precisava mesmo Para melhorar mais A minha arma Eu Eu não tenho certeza Eu esqueci A propósito Não tem um Não Não tem um NPC aqui no momento Eu vou ter que encontrá-lo Em algum lugar Para falar a verdade É na próxima área Primeiro KCB Tanto faz Oh Tinha esquecido Completamente De fortalecer A minha arma ali Não é Paciência Oh Era para melhorar O escudo Eu tinha Completamente Esquecido Disso Mas Ei Aumento De defesa Aumentou Ok Agora Com isso Vamos retornar Para cá Porque eu Acho Que eu encontrei Uma maneira Interessante De escalar Aqui Tipo Não é Completamente Possível Eu escalar Aqui Com Esforço Suficiente Sim Absolutamente É Intencional Ou um acidente Eu Não sei Mas serve Hum Ok Algum Alguma pedrinha Aqui Ou Pedrinha Encontrada Qual é Pedrinha Ah Hum Será que dá Para eu alcançar O outro lado Não foi Bom Adequado Adequado O suficiente Mas Talvez Aqui É Eu estou Decepcionado Com isso Mas Tudo bem Paciência O importante É que Não houve Nada de importante Ali Quer saber Se eu Simplesmente Investigasse Um pouco Mais Ali Eu acho Que daria Certo Mas Não tenho Certeza A propósito Quantas Pessoas Pensaram Que eu Ia morrer Ali Naquele Salto Tipo É Extremamente Esquisito O sistema De Quedas Em Elden Ring Tem vários Lugares Que você Pensa Que você Vai acabar Morrendo Só que Acaba Sobrevivendo E É Esquisito É Simplesmente Algo Esquisito A propósito Eu poderia Ter chegado Aqui A partir Daqui E Eu Tô Começando A achar Que não Tem Nada De Especial Naquela Parte Só Uma Maneira Alternativa De Acessar A Península Ok Observando Aqui Tem Umas Ruínas E Tem Os Túneis Primeiro Ruínas Depois Túneis Será Que eu Deveria Enfrentar Os Semi-Humanos Ali Quer Saber Eu Acabei Ignorando Eles Completamente Então Eu Ia Dizer A Resposta É Não Mas Estão Reunidos Não Eles Não Estão Reunidos Próximos De Um Item Então De Boa Agora Está Na Hora De A Gente Enfrentar Um Chefe Que Acredito Que É Realmente Fácil Apesar De Tipo Ter Um Monte De Inimigos Ok Hora De Correr E Hora De Começar Com Um Ataque Caprichado Seguido De Oito Outro Porque Eu Disse Oito Boa Pergunta Eu Pensei Que Isso Seria Um Chefe Isso Não É Um Chefe Mas Definitivamente Nos Deu Um Cajado Se É Um Cajado Bom Ou Não Eu Não Sei Mas Definitivamente É Um Cajado Quer Saber Não Vale Nem A pena Enfrentar Esses Semi Humanos Aqui A gente Basicamente Não Ganha Nada O Do Do Solis Geriatéria Parece Extremamente Razoável Como Uma Recompensa Para Isso Mas Nós Estamos Aqui Para Isso Nós Estamos Aqui Procurando O Nível Subterrâneo Que Invariavelmente Existe Oh Pera Isso Aqui É Um Inimigo Um Pouquinho Não 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 É perigoso De uma Maneira Significativa Ok Quer Saber Dane-se Eles Não Estão Nem Com Efeitos De Status Nem Nada Para Causar Problema Então Tudo Bem Uh Uh Adaga Sangrenta Quer Saber Se Potencialmente Algo Bom Mas Enquanto Isso Yeah Cadê O Cadê O Lugar Pera 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 Eu Provavelmente Deveria Ah Ah Uou O que Que foi Isso Fumaça Aconteceu Nesses inimigos E eu Não Entendo Porquê Ah Aquilo Interagiu Com Algo E Fez Um Efeito Sonoro Não Há dúvida Alguma Sobre Isso Mas Aquilo Foi Esquisito Sério Não Tem Nada Aqui É Só Aquilo Não Pode Ser Hum Olhando o mapa Eu chego A conclusão De que Olha só Para Isso Tem Sempre Um Nível Subterrâneo Nessas Ruínas E Será que Tem Um Baú Será Que Tem Ok Sem Chefes E Sem Teleportes Somente Escudo Do Culpado Eu Acredito Que Eu Nunca Tinha Visto Esse Escudo Antes Peraí Causa Acúmulos De Hemorragia Ah 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 Intrigante Quer saber Deixa eu Equipar Isso Aqui Ok Será Que Alguém Pode Tipo Fazer Isso Aqui Ser Algo Útil De Se Utilizar Possivelmente Mas Acredito Que A Contidade De Pessoas Que Efetivamente Vão Utilizar Isso De Uma Maneira Útil É Bem Pequena Talvez Sei Lá Uma Tentativa De Um Desafio Mas Eu Duvido Que Muito Entretenimento Pode Ser Conseguido Com Isso Que Já Não Poderia Ser Obtido De Maneiras Diferentes Eu Posso Soltar Aqui Será Que Tem Algo Que Eu Ganho Não Não Tem Ok Por Alguns Momentos Eu Fiquei Preocupado Não Lembrava Se Tipo Você Está Saltando Para Um Lugar Alto É Perigoso Ou Não Mas Tudo Bem Tanto Faz Está Na Hora De Irmos Para Esse Túnel Eu Estou Ouvindo Uns Sons Interessantes Por Aqui Ok Primeiro Ignorar O Elevador Respeite A Regra Hum Ok Talvez Esse Elevador Não Realmente Deva Ser Ignorado Ok O Som De Alguma Coisa Meio Que Parou De Acontecer Então Talvez Isso Não Seja Parte Do Que Está Ocorrendo Aqui E aí É Provavelmente É num lugar Mais alto Fora Dessa Mina Onde Tinha Um Escaro Velho Com Uma Recompensa Ok Então Em Frente Algum Algumas Dessas Minas São Realmente Longas Eu Não Me Lembro Se Essa Aqui É Uma Delas Tipo Eu Tô Basicamente A Todo Momento Me Surpreendendo Com O Tamanho De Alguns Desses Lugares Aqui E a Ordem Do Que Fazer E a Sem Duvida Alguma Poderia Ter Por Ali Mas Tipo Fazer Um Salto Por Aqui É Muito Mais Fácil Isso Aqui Tá Me Dando Sérios Ares Da Parte De Cima De Blight Town A Propósito Uou Sério Isso Funciona Eu Tô Um Pouquinho Surpreso Mas Quer Saber Tanto Faz Continuo Não Utilizando Algo Com Melhor Tipo De Dano Mas Utilizando Algo Com Melhor Tipo De Dano Ou Não Faz Pouca Diferença No Eu Acho Que Isso Aqui Quebra E Te Joga Ali Embaixo De Onde Você Veio Joga Ali Embaixo Onde Tem Um Morte De Inimigos E Não É Exatamente A Melhor Coisa Do Mundo Deixa Eu Voltar Aqui No Dentário Força C Ainda Vou Continuar Peraí Você Pode Utilizar Isso Aqui Como Uma Pedra De Arremesso E Aumenta Com A Sua Força Isso Parece Hilário Mas Eu Duvido Que Faça Muito Dano Mas É Hilário Como Aquilo Aumenta De Dano Com Força E Destreza Quer Saber Melhor Utilizar A Arma Para Ver Se Tem Algo Atrás Aqui Quer Saber Não É Só Em Dungeons Que Costuma Ter Algo Atrás Por Ali Acredito Que Sim Mas Eu Posso Transformar Muitos Inimigos Em Panqueca Antes Que Eles Tenham Oportunidade De Atacar Aqui Que É Basicamente Como Eu Costumo Jogar Dark Souls Com Armas Grandes Ok Se Eu Der Um Grande Ok Isso Foi Basicamente Perfeito Mas É Isso Não Vai Se Manter Como Algo Viável Por Muito Tempo Aqui Ok Se Eu Simplesmente Seguir Em Linha Reta Eu Vou Conseguir Um Baú Eu Vou Conseguir Umas Recompensas Mas Vamos Retornar Primeiro Acho Que A Gente Não Tá Numa Parte Do Jogo Na Qual A Complexidade É Tão Alta Assim Ainda Ok Vamos Novamente Ok Aquele ataque Meio que Ameaçou Ser um pouquinho Mais perigoso Mas eu não sei Eu consegui uma picareta Também O que É algo legal Eu não me lembro Se a picareta É algo útil Aqui ou não Se eu não me engano Quando era realmente Algo notável Era somente No Isso parece Para a frente Só que eu sei Que não é Porque você Você cair ali Ou Ok Acabar Com quem Primeiro Provavelmente Ou Tem tantos Inimigos Aqui Provavelmente Contigo Primeiro Voadores São irritantes Oh Ali Eu sabia Que era Para pelo menos Dar uma rolada Ali Mas não rolei Oh Vocês não estão Nem aí Para nada É meio esquisito A inconsistência Entre Inimigos Que não estão Nem aí Para nada E inimigos Que se incomodam Quando você Ataca alguém Por perto Não Exatamente Tem uma Noção Completa Wow Ok Parabéns Para você Bom trabalho Peraí Wow O quanto De dano Aquilo fez Isso realmente Pareceu Com uma Quantidade De dano Bem maior Do que Eu imaginava Quer saber Falta de atenção Foi um certo Problema Ali Qual é o propósito Yeah E nunca se esqueça Das pedras de forja Pois é Uma coisa que me incomoda Aqui em Elden Ring É que Você Precisa de Muitas Pedras de forja Para melhorar Suas armas De uma maneira Que limita As suas opções De uma maneira Realmente Negativa E isso Sei lá Eu acho que seria Algo bom De eles terem Alterado no patch E me surpreende Que não foi Algo que Oh Olha só Este é o caminho Da frente Com essa Eu não contava Ah Que tipo de chefe A gente vai enfrentar Aqui Quer saber Pouco importa Nesse momento Deixa eu só Pegar isso aqui E ver se eu Me lembro De voltar Para outro caminho Aqui Antes de Terminar isso aqui Ok Isso é uma cratera Certamente Que tem ali dentro E eu não estou vendo Nenhum chefe Oh É um desses Ok Oh não Bastardo escamoso O que vamos fazer O que vamos fazer O que vamos fazer Oh não Esse jogo tem muitos Chefes que são Gritantemente Filler Olá Âncora Enferrujada Se eu não me engano Isso aqui é bem Bom Ok Oh Eu vou manter Isso aqui ao lado Peraí Que tipo de dano Isso aqui causa Causa dano Perfurante Ah Yeah Dano perfurante É bom Contra inimigos Que usam Armadura E eu acho Que é bom Contra dragões Também O que Eu vou manter Aquilo Em mente Para o futuro Não sei se eu vou Realmente investir Naquilo Mas eu vou tentar Dar uma memorizada Nisso A propósito Entre episódios Eu realmente Deveria Sentar lá Organizar Guardar umas armas Para evitar Confusão Mas É fácil Esquecer De fazer Isso Meu O jogo Completamente Me enganou Aqui com A ordem De como Isso aqui Iria funcionar Bom Para falar a verdade Os inimigos Estão causando Dano Surpreendente Aqui por Uma razão Extremamente Simples Que é A razão De Eu estar Com O Talismã De Radagon Ali Que faz Eu levar Dano Extra Então Yeah Vai ter Uma hora Que simplesmente Não vai Valer a pena Ter aquilo Equipado Mas Para esse Início De jogo É tão útil Simplesmente Ter Um aumento Tão grande Em força E destreza E etc Que é simplesmente Um dos melhores Talismãs Ok Runa Dornada E aqui Nós encontramos Carne exaltada Ok Fantástico Pera O que Mercador Nômade Oh yeah Sim Tem Tem um Mercador De fato Ali Eu Basicamente Já vi Tudo Que eu Tinha Para ver Por aqui Não é Acho que Dá para eu Subir Para aqui E etc Mas Deixa eu Voltar Aqui Para o Mercador Que Dá Para Explorar Isso Tudo Aqui Eu Não Sei A Ordem Exata Do Que Eu Quero Fazer Uau Não Me Diguem Elden Ring Impensável O que Você Tem Eu Já Comprei Tudo Que Era De Interesse Certamente Ok Valeu Ok Esquisito Quando Você Não Consegue Chamar O Torrent Logo Depois De Você Falar Com NPC E Para Falar Verdade Eu Acho Que Isso Existe Para Evitar Algum Tipo De Bug Bizarro Porque Certamente Bug Bizzarros São Extremamente Comuns Em Elden Ring E Eles Eram Muito Mais Em Patches Mais Antigos E Aqui Não É Exatamente Uma Rota Que Me Interessa Mas Aí Eu Vi Aquela Aquela Árvore Dourada Ali Que Contém Uma Semente Então Deixa Para Lá Isso Aqui É Um Lugar Interessante Lugar Interessante Que Eu Tinha Meio Que Ignorado Devido Aquele Gigante Que Tava Tentando Dar Flechada Quer saber Deixa eu Coletar Esses Girassóis Aqui Isso Potencialmente Deve ser Útil Para Alguma Coisa O que Eu Não Sei Mas Certamente Alguma Coisa Os cogumelos Basicamente São Sempre Úteis Então Yeah Ok Eu Simplesmente Ignorado Isso Completamente Mas Ok Semente Dourada Isso Vai ser Um Belo De um Auxílio Para A gente A propósito Existem Mais Sementes Douradas Do que Níveis De Melhor Aqui Dos Frascos Então Não é Exatamente Certeza De De que Vai ser Uma Coisa Boa Encontrar Uma Semente Dourada Quando Você Está Perto Do Fim Do Jogo Simplesmente Aquilo Se Torna Inútil E Fica Ocupando Espaço No Seu Inventário Que Definitivamente Definitivamente É Sei lá Eles Devem Ter Introduzido Uma Maneira De Você Utilizar Sementes Douradas Sobressalentes Quer dizer Eu acho Que Dá Para Você Vendê-las Mas A Contidade De Runas É Tão Irrelevante Que A Melhor Coisa De Fazer É Deixar Entulhar O Seu Inventário É Não Sei Meio Que Arbitrarmente Decidi Explorar Um Lado Completamente O Posto Do Mapa Que Eu Estava Interessado A Explorar Então Quer Saber Tudo Bem Tem algo Interessante Aqui por De trás Do Castelo A Resposta Oh Bom Tem um Lírio De Trina O Que Pode Ser útil Dependendo Do Que Você Estiver Tentando Fazer Ok Agora Aqui É Só Uma Marcação Aqui Acho Que Só Tem Lore Ok God Godfrey Matou Quem Era o Líder Ali Oh Espere Um Instante Espere Um Instante Oh Tem Coisas Úteis Aqui Ah Deixa Eu Ver Vale a Pena Derrotar Ah Quero saber Tanto Faz Au Pedra de Forja Sombria E Folha De Artéria Meu Aquelas Águas Vivas Ali Estavam Realmente Irritadas E causou Uma quantidade Surpreendente De Veneno Aqui Me pergunto Se tem Uma Cinza De Guerra Com Aquilo A propósito Tem Um Pântano De Veneno Aqui Porque É claro Que tem Um Pântano De Veneno Por aqui Mas tem Alguma Coisa Útil Para A gente Neste Pântano De Veneno Ok Definitivamente Oh E tem Caranguejo Também Como Raios Quer saber Eu não vou questionar Se o Torrent Tem o direito De escalar De maneiras Misteriosas Caranguejo Também tem Runa Dourada 4 Absolutamente É algo Meio útil Aqui Eu acho Que isso é Só Mais Flores Venenosas Do que Qualquer Outra Coisa Mas Não é Realmente Um Ponto De Interesse Super Notável Mini Pântano Venenoso Extremamente Mini A propósito Cinza De Guerra Se Aproxima Adiante Mas Hein Oh O tipo Que se Teleporta Ok Névia Venenosa Adquirido Aqui Oh Yeah Porque aqueles São escaravelhos Mágicos Não são Escarvelhos Que te dão Cinzas de guerra Eu acho que a única Diferença É se eles Teleportam Ou não Então Ok Deixa eu Retornar Pra cá E a gente Segue Pelo caminho Que eu queria Seguir Eu iniciei Esse episódio Querendo ir Pra um Outro lugar Completamente Diferente Peraí Ah Agora eu já Preciso De duas Sementes Douradas Para melhorar Os frascos Honestamente Eu me lembro De tipo Já poder Melhorar Os frascos Com Uma frequência Surpreendente Quando eu joguei Elden Ring Pela primeira vez Mas Sei lá Tá menos rápido Aqui dessa vez A propósito Eu sabia que a gente Ia encontrar Uma vila Destruída Aqui Mas não imaginei Que já Houvessem Casas Por aqui Provavelmente Tem um Vendedor Ali A coisa parece Por que teria Um vendedor Tipo A gente acabou De passar Por um outro Ali Ok Se eu seguir Por aqui Ah não Isso Isso aqui Não estava Nem no mapa Isso aqui Não estava Nem no mapa Ok Só Tem Uma casinha Individual Ok Então Oh E nós temos Ratos loucos Por aqui Ok E nós temos Um monte De coisas Relacionadas A loucura Por aqui Ok Uou Que que houve Com a taxa De quadros Ali Eu não tenho Certeza Mas o jogo Definitivamente Não estava gostando Filarejo Isolado De Calo Oh E olha só Isso aqui Ok Primeiro Acabar com Esses inimigos Que apareceram Aqui do nada E segundo Oh Ratos Muito mais ratos Do que eu imaginava Propósito Eu estou Estou definitivamente Ai Utilizando Muito O Meu escudo Aqui O meu escudo Que foi o motivo Principal De eu aumentar Minha força Tanto Quer saber Se eu não preciso Ou não Preciso A propósito Conseguimos Eu acho que eu não vou Utilizar Nenhuma magia de Frenzy Muito não Mas Uau 99% Por que Isso está Exigindo Tanto Da Minha placa De vídeo Eu não tenho certeza Mas Uff Eu sinto Eu sinto muito O vídeo Eu sinto muito Eu acho que Sei lá Tinha Uma estética De folhas Ali Ou coisa parecida Isso Está Causando Tanta exigência Qualquer coisa Eu vou Testar Retornar Aqui Dar uma Olhada Nos gráficos E ver O que eu posso Ver o que eu posso Diminuir Mas Eu vagamente Me lembro De ter algo Aqui Que Se abre Uma parede Ilusória Mas Acredito que Pera aí Certamente Não é esse fogo Que estava Causando problemas Não é? Quer saber? Agora eu estou Começando A acreditar Que sim Isso é uma Quantidade Bem alta De folhas De artéria Ali a propósito Ok Agora se eu Seguir aqui Isso Vai me levar Para uma graça Ok Perfeito E conveniente Considerando que tem Uma Térvore menor Oh Que eu pensei Que estivesse Muito mais Próximo Do que eu Achava E aí Eu estou Estou meio Que me confundindo E chegando Caso B Tanto faz Aumentar Quantidade De vida Recuperada Yeah Provavelmente Mais útil Do que Simplesmente Aumentar Quantidade De frascos Ok A gente pode Seguir Pela ponte Para chegar Aí do outro lado Ou sei lá Eu podia Simplesmente Ter utilizado Um Desses Ventos Para subir Mas isso aqui Serve Também Meu Me lembro Como eu Ficava realmente Confuso Sobre como Chegar aqui em cima Ou pelo menos Siquei Por uma quantidade De tempo Hum Tem muitas Pontes Aqui nesse jogo Que acabam Me surpreendendo Porque Normalmente Você pensaria Oh Essa ponte Certamente Ela vai desabar Aí não desabar Ei Espera um instante Espera um instante Tem Um negócio Ali no meio Ok Ok Vamos Vamos nos Distrair Um pouco Aqui Como é que Eu chego Ali Ok Se eu der Um saltão Desses Não é O suficiente Quer saber Eu acho que é melhor A gente subir No topo Aí depois Descer Porque Aquele lugar Com Os morcegos Provavelmente É um lugar Que deve ter Alguma coisa Interessante Ok Quer saber É melhor ignorar Esses inimigos Ali E eu já estou Basicamente Perto do máximo Que eu tinha Explorado A floresta Ali embaixo Deve enfrentar Aquele inimigo Deve ignorar Aquele inimigo Oh Dá pra Pro Espera aí Eu absolutamente Não tinha explorado Isso aqui Completamente O que é isso? Lágrima Cristal Nó de ferro Ok Não era o que Imaginava Não era o que Imaginava De maneira Alguma Mas Ok Tem como Você subir Por ali Tipo Sério Uma Lágrima Do Frasco Ali Simplesmente Deixada Ali do lado Isso Sei lá Parece Um pouquinho Cruel De se colocar Ali Mas tudo bem Se bem que Pra falar a verdade Aquilo só Te dá Um aumento De fé Quando você Bebe do frasco Não é? Longe de ser A melhor coisa do mundo Ok Tem catacumbas Pra lá Além da Tervore E quer saber Provavelmente É bom Pelo menos Eu pegar Graça Que deve estar Ali nas catacumbas Mas Primeiro Seguir Nessa direção E ainda tem Tipo Uma Metade Inteira Da planície Depois disso Ok Ao norte Ao norte Exato Ok Tem uma turma Aqui Tinha Uma turma Aqui E Eles não Tem nada Oh Não consegui um traje Eu acho que Eu já tenho Um daqueles Trajes Então Isso acaba sendo Mais algo Duplicado Do que Qualquer outra Coisa Mas Oh Tem uma graça Aqui também A propósito Conveniente E um NPC Fantasma Ok Ok Tem um dos Mausoleus Por aqui Eu tinha esquecido Completamente Disso Isso é Algo Que eu Não vou Interagir com No momento Ok Escudo de ferro Dourado Uh Quer saber Eu vou dar uma olhada Nesse escudo de ferro Dourado Ele potencialmente Pode ser realmente Legal Mas ok Mais uma Lágrima sagrada Obtida Realmente Rápido Tem duas Delas Nessa península Ok Beleza Deixa eu dar uma olhada Nesse escudo Aqui 41 de aumento De defesa Isso provavelmente É um escudo médio Não é de meu interesse Nesse exato momento Ok Agora Com isso Feito Eu ainda Tô Ok Hora de seguir Em direção A Tervor Isso também Vai Nos levar Exatamente Para aquele lugar Que eu tava achando Um pouquinho Intrigante Pra falar a verdade Aquele lugar Que eu tava achando Intrigante Deve ser Exatamente O lugar Que tem as Catacombs Oh O mausoléu Tá ali Deixa pra lá Oh Oh Pra falar a verdade Aquela água viva Só tava Ali Meio que Como uma maneira De sinalizar Isso aqui O que Quer saber Design Realmente bom Ok Como a gente Está aqui Eu acho Que isso É algo Que a gente Já deve Fazer Logo Aqui Olha Deixa eu Deixa eu Dar uma Olhada Aqui Nas ofertas Dos frascos E é Exatamente O que eu Imaginava Nada Nada Super útil Nesse exato Momento Ok A gente Tem que Oh Olá esqueleto Como vai O Ok Vamos utilizar A chave de Espada de pedra Aqui Um erro Potencialmente Mas foi o que Eu decidi fazer Mas Jogo Jogo O jogo Simplesmente Não deixou Fazer nada Ali Mas hein Isso é Longe de ser Ideal Muito longe Ok Não 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 retorne Esqueleto Por favor Meu Isso É o tipo De coisa Que deve Confundir Muitas Pessoas O fato De você Precisar Atacar O esqueleto Enquanto Ele está Caído Peraí Ok Toda vez Eu fico Me surpreendendo Aqui Pensando Peraí A catacumba Já acabou Esquecendo Completamente De como A estrutura Funciona Aqui Ok Segurar Com duas Mãos Aqui Provavelmente Seria A melhor Ideia Mas Eu vou Deixar Isso De lado No momento Ok Se eu Fazer um Ataque Oh Isso é Suficiente Para Acabar Com um Esqueleto De uma Única Vez Ok Parece Bom Isso Já parece Uma catacumba Razoavelmente Grande Ok Vamos ser Proativos Oh Peraí Isso foi Um erro Eles tem Arcos E o poder De aparecer Por detrás Realmente Os esqueletos Mais Assustadores Que alguém Poderia Mas Sério Aquilo Não Tinha Matado Ele Completamente Tanto Faz Mas Tem um Atraso Entre Você Matar Um inimigo E você Poder Realmente Atacar Ele Uou Isso Foi Rápido Muito Mais rápido Do que Eu Imaginava Ok Não A parede Ilusório Por aqui Não Mais Muitos Esqueletos Grossi Messer Espada Curva Com Lâmina Oh Não Parece A melhor Coisa Do mundo Aqui Mas Deixa Eu Dar Uma Olhada Nisso Aqui Espada Grande Curva Eu Costumo Oh Não É Tipo Da Categoria De Espada Grande Curva Ok Tudo Bem Definitivamente Algo Que Provavelmente Seria Mais Útil Se Isso Aqui Fosse Dark Souls 2 Mas Eu Não Vou Fazer Nenhuma Afirmação Por aqui Ok Eu Acho Que Tinha Um Esqueleto Por aqui Ele Simplesmente Escutou Todo O barulho Que estava Acontecendo Ali Deixou Deixou De lado Se bem Que poderiam Simplesmente Ser ossos Ali Oh Eu Estou Ouvindo Fogo Será Que Seria Uma Boa Idéia Eu Me Despir Aqui Pra Poder Correr Mais Rápido Provavelmente Mas Não Tô Nem Aí Ok Nada Nenhuma Surpresa Ok O esqueleto Pode ser Considerado Um tipo De surpresa Vocês Perceberam Bizarro Elden Ring É um jogo Bizarro Isso Não Pode ser Negado Ok Eu sinto Que se Eu Simplesmente Seguir Em frente Aqui Eu vou Acabar Num lugar Que não Deixa a gente Seguir em frente Correto Corretíssimo Oh Ok Cachola Tagarela Bom De se obter Ok Acaba contigo E agora Acabo contigo E Uou Tem esqueleto Demais Por aqui Tem esqueleto Demais Por aqui Não estou Gostando Quantidade Ideal De esqueletos É Deveria ser Correspondente A quantidade De pessoas Existentes Em qualquer Lugar Esses esqueletos Estão super Desrespeitando As regras E eles Foram Adequadamente Punidos Por isso E tem um esqueleto Lá em cima E agora Bom Eu ia falar Que seria um esqueleto Pretérito Ele continua Sendo ossos Não Não Os ossos Os ossos Apareceram Esqueleto Pretérito De fato Mas é Os mausoléus Aqui Eles são Realmente Repetitivos Peraí Oh Eu fui enganado Tanto faz Oh Ok Bela tentativa Infrutífera Felizmente Uau Demorando Simplesmente Trezentas Oh Eu Ataquei Num lugar Completamente Diferente Do que O personagem Estava mirando O que foi Impressivo Peraí Um momento Peraí Um momento Problema Mas Isso aqui Já foi Uma Catacumba Um pouquinho Maior Do que De custo Peraí Onde Estava A porta Mesmo Aqui Eu Provavelmente Deveria Gastar O que Eu Tenho Aqui Mas Eu Não Vou Tipo Não Tem Como O chefe Que a gente Enfrentar Aqui Ser Um Problema Super Grande Na Verdade Ou É um Problema Super Grande Deixa Pra lá Escutos São Poderosos Ou Isso Dá Cinzas Do Lutel Que Eu Me Lembro De Serem Cinzas Realmente Boas Então Se Talvez Eu Decidi Começar A Utilizar Cinzas É Uma Boa Ideia Começar Por Ali Mas Deixa Eu Deixa Eu Retornar Aqui Aos Inícios Da Catacomba E a Gente Vai Logo Ali Em Cima Derrotar Aquela Tervor E Pra Falar A Verdade Eu Não Lembro Basicamente De Nada Do Que Cada Uma Dessas Tervor Te Da De Recompensa Então Eu Não Sei Se Isso Vai Super Valer A Pena Ou Não Mas Tudo Bem Vamos Em Frente Lutar Com Desses Usando Escudo Não É Uma Boa Ideia Como Você Pode Perceber Ali Pela Quantidade De Vigor Que Eu Perdi Ali Oh Não É Melhor Rolar O Que Definitivamente É Um Problema Aqui Considerando Que Eu Estou Pesado Ok Isso Exige Uma Mudança De Estratégia Ok Bebe E Contra Ataque Quer Saber Mudança De Estratégia Potencialmente Desnecessária Especialmente Considerando Aquele Erro Super Básico E ok A propósito Ataque Quando Você Está Agachado É É Realmente Bom Ele Foi Piorado Ok Eu Acho Que A Bolha Opala Ali É Potencialmente Realmente Boa Vamos Estou Escutando Sons Mas Onde Oh Sons Do Tipo Completamente Ignorável Eu Acho Que Era Aquilo Que Estava Fazendo Os Sons Que Me Deixou Ok Os Sons Que Me Deixaram Confuso Antes A propósito Se Você Escutar Alguém Cantando Por Aí É Um Desses Homens Morcego Que Mais É Um Problem Do Que Qualquer Outra Coisa Ah Pra Onde Ir Quer Saber Primeiro Para Cá Ou Eu Estou Escutando Um Escarna Velho Um Escarna Velho De Cor Diferente Ok Peraí Primeiro Ignorar Morcegos Ignore Morcegos Ignore Ok Ignore Ignore Morcegos Oh Fio Da Mãe Fio Da Mãe Ei Ok Golpe De Hill Oh Ok Não era isso que eu imaginei que eu fosse conseguir ali Ah tudo bem Meus morcegos Sendo irritantes Eu não quero levar um raio na cabeça Então quer saber Deixa eu ignorar todo mundo aqui É provavelmente melhor do que qualquer outra coisa E essas flores brilhantes Eu nem sei Se serão úteis de qualquer maneira pra mim Mas tudo bem Quero saber Será que isso serve Sim Mas gasta um vigor tremendo Então Eu acho que a economia não é exatamente brilhante E como eu desço sem morrer Da maneira que você imagina Mas hein Isso parecia extremamente fácil de sobreviver Novamente A gravidade continua sendo sua inimiga Ok Ok Onde Eu deixei as minhas runas Aqui Oh Isso é super inconveniente Significa que eu vou ter que retornar pra lá E sair e sair sem acabar morrendo Quer saber Quer saber Se eu simplesmente tomar um pouquinho mais de cuidado Isso deve servir Mas Quer saber Deixa eu Deixa eu passar um pouco Aqui pela lateral Vai ser para cá Ok Ali está o mausoléu ambulante Que havia sido mencionado ali Ele Não dá basicamente nada de útil pra gente aqui nesse momento Mas Oh Espera um instante Aquilo Aquilo é uma igreja de marca Aquilo meio que tem cara de ser Ok Bom saber que aquilo está ali Seria um bom lugar de se investigar Não sei se agora ou não Mas Um bom lugar de se investigar Invariavelmente Ok Vamos recuperar As runas ali Espera aí Eu pra falar a verdade Nem Explorei esse lado Oeste aqui Que é o que eu deveria fazer Bom Mas Mais sul do que oeste Pra ser perfeitamente honesto Mas Certamente deve ter algo útil por aqui Na verdade Ou Sei lá Isso aqui é só uma maneira diferente De chegar Perto do Mausoléu ambulante Eu Não sei Oh Com certeza é Pra ser perfeitamente Honesto Ok Pensei que Hum Não 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 tem como você retornar pra cá Facilmente Se você for por ali Então Deixa pra lá Parcialmente Ou Espera um momento Ok Eu vou simplesmente Ir pra cá Retornar Ok Filete de carne Provavelmente Provavelmente Não valeu Nem um pouco a pena Tendo pra lá Simplesmente Irritados Morcegos Mas Tudo bem Aquela torre Eu já cheguei ali no topo Provavelmente é o castelo Ou eu não cheguei no topo Daquela torre Deixa pra lá Isso aqui é algo que Vale a pena explorar Pra falar a verdade Eu acho que eu nem cheguei a explorar Completamente A torre Da ponte Aqui Peraí Como é que exatamente Chego pra ali Oh Posso simplesmente Cavalgar até aqui E ver tudo que tem aqui Ok Isso é Simplesmente Algo Simples De se explorar Meu espaço perto Qual é a melhor maneira De descer E sobreviver Quer saber A melhor maneira É simplesmente Acabar Com esses morcegos Irritantes E o resto É o resto Tá basicamente Todo mundo errando Todo mundo Nisso aqui É Meio incrível Combate Enquanto você está No torrent Não é exatamente Peraí O que eu estou fazendo E é de fato Combate Enquanto você está No torrent Não é ideal Sabe o que é ideal? Saltar Ai E é muito mais simples Controlar Todo mundo Dessa maneira Eu acho que Eu acho que esse pedaço Mais tarde Eu já investiguei A praia aqui Quer saber Eu já investiguei Tudo que era Para ter visto Naquela praia Deixa eu voltar Aqui para Mesa Para a távula redonda E ver se eu consigo Dar mais umas melhoradas Aqui no escudo Vejamos Olha com certeza E eu não consegui Pedra 3 aqui Para melhorar Minha arma especial Tudo bem Ok 71 E Já se foi tudo Ah Eu ainda estou Com bastante Em termos De runas Ali Eu preciso de quanto Para um nível Eu preciso de Oh Menos que 50 Quer saber? Deixa eu só usar um desses E Perfeito Ah Agora eu vou colocar Esse nível no que Exatamente? Eu que estou tentado Não Não estou interessado Em nada Relativo a destreza Então Vamos aumentar a vida Novamente Tchau 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 Tchau.